O Beraba Esporte e América no estádio Berabão na última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro 2010. Primeira chance do jogo é com o América. Joãozinho pega a sobra, chuta e Fernando defende. E Ronaldo desenvolve uma bela jogada na área americana. Mas antes do chute, a zaga tira. Rodrigo cobra falta e Fernando faz boa defesa. Uma boa triangulação do Beraba. Rafael Ipuan toca para Fabiano e se cruza. E Rodrigo Jordão perde a chance. O América responde com Joãozinho e com Rodrigo. Mas nos dois lances, Fernando evita o gol. Ednei faz o drible, chuta forte e Flávio manda para escanteio. Rodrigão bate falta com força e Flávio manda para fora. No finalzinho do primeiro tempo, Fábio Júnior recebe dentro da área, chuta e a bola pega na trave. Quase o gol do América. Aí o lance de novo para você. Segundo tempo, o Beraba busca vitória. Rogério tenta de longe e a bola vai para fora. Luciano cruza pela esquerda na medida para Fábio Júnior, que cabeceia. E Fernando faz uma grande defesa. Aí novamente a boa jogada do América. E a defesa de Fernando, evitando o gol de Fábio Júnior. Leandro faz o drible e chuta forte à esquerda de Fernando. De novo, o gol de Leandro, fazendo o Beraba 0, América 1. Aos 35 minutos, o Ibonaldo faz o drible e recebe falta de Otávio. Aí o lance de novo. Tá lá na marca da Cal. Rafael Ipuan bate com perfeição e deixa tudo igual. Outra vez, o gol de Rafael Ipuan. O Beraba 1, América também 1. Uma jogada de Otávio pela esquerda sem muita pretensão. Fábio Júnior divide com o Rodrigão e a bola entra. Gol contra de Rodrigão, mas o árbitro marca para Fábio Júnior, que chegou a empurrar o zagueiro do Beraba. O time da casa pede falta, mas a arbitragem não marca. Aí, de novo, o gol do América. No Berabão, América 2, o Beraba 1. O América quase faz o terceiro com o Ulisses. Flacar final. O América vence no Berabão. América 2, o Beraba 1.